Organização do ambiente de trabalho. Muitas pessoas ainda não perceberam a importância de uma boa organização do ambiente de trabalho. Ser organizado é essencial para a produtividade e o sucesso. Se você pensar sobre isso, vai ver que a ser organizado é um dos fatores mais importantes para ser produtivo, e consequentemente, alcançar o sucesso. Você não precisa ser extremamente rígido, a fim de ser organizado. Mas você precisa estar consciente sobre tudo o que se passa em seu dia a dia de trabalho. A primeira coisa a ser feita para a sua organização, é começar a organizar o seu tempo e o seu material de trabalho. Manter a organização do ambiente de trabalho é crucial para o seu sucesso profissional. Precisa saber quanto do seu tempo você vai dedicar por dia ao seu trabalho. Descobrir os 20% do seu trabalho que está produzindo 80% dos seus resultados. Feito isso, priorize estes 20%. Organização do ambiente de trabalho. Organize a sua mesa de trabalho com os equipamentos que você vai precisar. O excesso de itens vai gerar distrações. E, é justamente, o que queremos evitar. Observe as pessoas desorganizadas e seja diferente delas. Você pode pensar em alguém desorganizado, e como isso afeta o seu trabalho. Ele pode correr a toa o dia inteiro, sem êxito, falta aos compromissos, não tem certeza do que deve realizar, e pode ser descuidado com os suprimentos ou equipamentos com que trabalha durante o dia. Seja diferente desse tipo de pessoa. Organize-se a mente a sua produtividade. Esta é uma pessoa que não faz as coisas que precisa fazer, quando tem de fazer, porque é desorganizado. Isso impede de ser produtivo. Você vai ter muito mais trabalho realizado em um curto período de tempo, se você está bem organizado. Isso começa com a organização do seu ambiente de trabalho. Você pode começar por fazer uma programação básica do que você precisa fazer e quando precisa ser feito. Você pode ter certeza de que você sabe de antemão que todos os seus fornecimentos estão localizados corretamente. Assim você não vai perder tempo procurando alguma coisa quando você precisar usá-los. Organização do tempo e material. Ser organizado com o seu tempo e seu equipamento de trabalho não é difícil. No entanto, se você ainda não tiver este hábito cultivado diariamente, isso pode exigir um pouco de prática antes de começar a ser completamente natural para você. Mas você chega lá. Se você estiver comprometido com o seu sucesso, preparar um esboço do seu dia de trabalho vai ajudar você a estar no lugar onde você precisa estar, e fazer as coisas na hora certa. Manter todo o seu material arrumado e organizado vai ajudar você a evitar o desperdício de tempo e evitar de você se tornar frustrado por não ser capaz de encontrar facilmente os equipamentos quando você precisar deles. Quando o objetivo é aumentar a sua produtividade e ser organizado é um fator essencial. Se você é uma das muitas pessoas que ainda não desenvolveu este hábito positivo, os resultados podem surpreendê-lo. Em breve você vai ver que você está realizando muito mais do seu trabalho, fazendo um trabalho melhor, e com resultados muito mais satisfatórios. Tornando-se mais organizado em todos os aspectos da sua vida de trabalho voer aumentar a sua produtividade consideravelmente. Então tome agora mesmo a decisão de manter uma boa e eficiente organização do ambiente de trabalho que você ocupa. E certamente, você será muito mais produtivo em pouco tempo. Recomendação Se você chega no final do dia com o sentimento de culpa por não ter realizado todo o trabalho que você sabe poderia ter realizado se não tivesse problemas com a falta de foco, acesse agora o mesmo curso que eu recomendo aos meus melhores amigos para acabar de vez com a falta de foco e conquistar os seus objetivos em tempo recorde. Se você chegar no final do dia com a falta de foco e conquistar os seus objetivos em tempo recorde.